Por Tua chaga, Senhor, fomos curados. Por Tua cruz, fomos libertados. Neste encontro, ó Cordeiro imolado, perdão derramado. Tua presença me acalma, cura as feridas da alma. Por Teu imenso amor, hoje somos curados. Queridos filhos e filhas, é uma alegria estar com você num ato de fé, de amor, de milagres e prodígios, que nos são derramados pela ação de Jesus das Santas Chagas. É toda uma oração devotada a Deus, pelos méritos das Santas Chagas dolorosas e gloriosas de Seu Filho Jesus. Convido você a mandar os seus pedidos de oração. Ligue 41-321-6060. Nós colocamos algumas intenções gerais, mas os seus pedidos. Aquilo que você está necessitado hoje. 41-321-6060. E juntos vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro, graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito, tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério, desta segunda-feira, contemplamos no terço de Jesus das Santas Chagas, Jesus que perdoa a mulher adúltera. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus, Mestre, agora mesmo, esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu? Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes, Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. A essas palavras, sentindo-se acusados por sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos. de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então, ele se ergueu e vendo apenas a mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém. Então Jesus lhe disse, Nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Vamos juntos rezar esta primeira dezena do terço das Santas Chagas de Jesus na intenção de todos os casais, de modo particular por aqueles que você lembrar agora no seu coração. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Neste segundo mistério, do terço de Jesus das santas chagas, Contemplemos, Jesus se oferece como água viva. Aquela samaritana lhe disse, Sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Respondeu-lhe Jesus, Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber? Certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. Respondeu-lhe Jesus, Todo aquele que beber desta água, Tornará a ter sede, Mas o que beber da água que eu lhe der, Jamais terá sede, Mas a água que eu lhe der, Virá a ser nele fonte de água, Que jorrará até a vida eterna. Filhos e filhas, Rezemos esta segunda Dezena do terço da Santa Chagas, Na intenção De todos os que sofrem Com depressão. Por você, Ou por quem, Você sabe, Que está com este problema. Rezemos. Eterno Pai, Eu vos ofereço as Santa Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, Para curar as de nossas almas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santa Chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. No terceiro mistério, deste terço das Santas Chagas, nós contemplamos Jesus que consola a irmã de Lázaro. Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei também agora, que tudo o que pedir diz a Deus, Deus to concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará, respondeu-lhe Marta, sei que lhe há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nesta dezena, vamos rezar na intenção de todos aqueles que estão sofrendo com a perda de um ente querido. Pelos falecidos, o descanso é eterno, mas pelos familiares, peçamos o consolo, o conforto em Deus. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. No quarto mistério de Jesus das Santas Chagas, neste terço, vamos contemplar Jesus que se manifesta como o bom pastor. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem, como o meu pai me conhece e eu conheço o pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Coloquemos como intenção, neste quarto mistério, todos os que são marginalizados e abandonados. Aqueles que são os pequeninos, os preferidos de Jesus, o bom pastor. Rezemos. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. No quinto mistério, deste terço das Santas Chagas de nosso Senhor, dolorosas e gloriosas, Nós, contemplemos, Jesus perdoando o bom ladrão, um dos malfeitores, ali crucificados. Blasfemava contra Ele, se és Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro o repreendeu, nem sequer temes a Deus. Tu que sofres o mesmo suplício, para nós isso é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes. Mas este não fez mal algum e acrescentou. Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Como intenção, coloquemos, como fruto desta dezena, todos os que sofrem de transtornos psíquicos na mente. Rezemos com confiança e fé. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Queridos filhos, filhas, ajude-nos a propagar a devoção de Jesus das santas chagas. Que nós tenhamos, eu, você cada vez mais. Mas nós precisamos propagar essa maravilha de Jesus nas suas santas chagas. Torne-se um associado. Se você já é, muito obrigado. Antes de mais nada. Mas indique alguém. Se você não é, torne-se agora. 41-3221-6060. Fale com os nossos atendentes. Ou vá para o aplicativo pelo WhatsApp. 41-3221-6060. E torne-se hoje um associado da obra evangelizar. Que tem como principal objetivo levar a pessoa de Jesus Cristo nas suas santas chagas, dolorosas e gloriosas. Conto com a sua colaboração. Música 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 Quero tocar As chagas E firmar a minha fé Em Cristo Jesus Filhos e filhas, a novena é perpétua, é contínua. Mas hoje, nós vamos para o nono dia. E eu convido você a mandar as suas intenções. 41-3221-6060. Rezemos. Senhor Jesus, por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Foste levado na cruz, Para que por vossa e santas chagas, Sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, Nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, Minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, E o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, Permita-me refugiar em vossas santas chagas, E por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, Dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Filhos e filhas, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. Você acredita nisso? Inclusive, quer estimular? Mande o seu testemunho, o que eu quero soltar aqui, Para todo o Brasil, o seu testemunho, a sua graça recebida. Mas agora, acompanhe este. O meu testemunho é sobre a minha nora Natália. Ela teve uma gravidez, que teve um pouco de perigo, mas correu tudo bem com o João. Em seguida, ela foi fazer a cirurgia, mas devido à pandemia, teve que esperar três anos. E o tumor cresceu muito. Então, os médicos falaram que ela teria que fazer uma quimioterapia, uma radioterapia. Aí, um dia, eu estava em casa colocando a roupa no varal, O padre Ginaldo falou assim, Toma a posse da graça, você que está esperando os exames. A Natália estava em um arama no HU. Aí, eu falei, Natália, tomei posse da graça. Eu senti que era para mim aquela graça. E a Natália foi operada agora, tem 30 dias, não vai precisar fazer nem a radioterapia, nem a quimioterapia. Eu estou muito feliz. E foi o sangue do Senhor da Santa Chagas que curou a minha nora. A obra Evangelizar, ela atinge o Brasil inteiro. E pelas redes sociais, os aplicativos, o mundo inteiro. A devoção cresce. Por isso, saiba mais da obra agora, através dessa matéria. Foi por meio de um sonho que Padre Reginaldo trouxe à luz uma promessa de Deus. A criação de um novo espaço de evangelização. A Terra Prometida. O grande objetivo da campanha Jesus das Santas Chagas 2024. Neste ano, em comemoração a São Pio, queremos honrar nosso intercessor que terá na Terra Prometida seu legado forte e vivo. Sentiu no coração de ajudar? Então faça uma doação extra para a campanha entre abril a agosto. Acesse evangelizarepreciso.com.br e conheça as várias formas de contribuir. Campanha Jesus das Santas Chagas 2024. Doe com generosidade e ajude a conquistarmos a Terra Prometida. Povo de Deus, a obra evangelizar é uma obra da igreja. E por isso que eu venho pedir, ajude-nos a mantê-la. Acredite, meus irmãos, nem todos nós podemos ir evangelizar e ser missionários. Porque os afazeres da vida são muitos. Mas quando você colabora com uma obra missionária, você se torna um missionário evangelizador. Vem fazer parte dessa família, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, no aplicativo ou pelo WhatsApp. Vamos juntos, porque juntos, juntos evangelizamos mais. E vamos à bênção da casa. Que a vossa divina bênção, que o Espírito Santo ilumine os seus pensamentos e que seu poder haja por eles em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, nos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.